Lembra-te quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente de beijo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Lá brilhar no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Agora é com você Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha